Fala galera, beleza, sejam todos bem-vindos a mais um Thomas Responde, e dessa vez galera tô respondendo nos comentários aqui pelo meu bizen né, e é isso, vamos lá, primeiro aqui é do Lucas Araújo, Thomas pergunta, você já apagou algum mico? Cara, já apaguei vários, fazendo algumas brincadeiras na infância, no vivo ou morto eu já apaguei um mico, também nas tags né, falem qualquer coisa, ah e várias brincadeiras dá pra saber assim, não lembro muito bem, porque foi vários micos mesmo, qual seriado você mais gosta? Bom velho, por enquanto Cris, se for de quando eu era mais novo assim é Cris, atualmente também é Cris, mas em segundo lugar ainda tá o Criminal Minds e o terceiro lugar é o Flash, 3. O que você acha do Gabriel Jesus? Bom, o Gabriel Jesus é um grande atacante, joga bem, é novo, provavelmente vai ser vendido pra mim ele vai ser vendido antes do tempo, antes de dezembro, ele joga muito, ele tem futuro e eu acredito que o Brasil possa ter chances, possa ter chances, não é que vai ganhar, possa ter chances de vencer essa Olimpíada, com a ajuda dele, então, é, as, é, três perguntas dele respondidas, Vitor Gamerzá, Thomas, quando você pretende fazer um encontro de escritos, escritos, tá certo? Tô zoando, velho, eu não sei, mano, quando tiver uns, deixa eu ver, uns 10k por aí, quando tiver uns 10k, acho que eu quero, a partir dos 10k ou dos 20k, não sei, isso daí eu vou ver com o tempo também, e outra coisa, depende de vocês, né galera, depende só de mim, eles tem que me apoiar, é, se vocês, se eu bater o, a meta desse ano, aí sim, mas eu não vou fazer ainda encontro de inscritos, né, mas eu acho que eu vou fazer com uns 6, sei lá, velho, depende, quanto mais rápido eu chegar em 5 mil, aí eu posso responder essa pergunta melhor pra você, beleza? Pra você e pra toda a galera que assiste o meu canal também, né? Pera aí galera, não tem pergunta, o dos piores canais do YouTube galera, tem 98 visualizações, 15 likes, valeu galera, 554 de Slack, vamos responder todos os comentários do Thomas Responde 13? Parabéns, Thomas, seus vídeos estão cada vez melhores, tamo junto, tamo junto aí Lucas, valeu, e valeu todo mundo que deu like aqui, outra coisa galera, obrigado por ter chegado aqui, ó, ter ajudado, né, acho que vocês estão divulgando sim, aqui ó, 14 mil visualizações galera, 14 mil, 14 mil e 53, mas acho que não é esse número, porque não atualizou desde ontem, então tá demorando um pouquinho, é só ir no contador e eu vou saber quanto que tá, né, provavelmente, ou esperar atualizar, provavelmente amanhã vai mostrar, eu devo estar com 14 mil e quase 14 mil, e é isso, deixa essa pergunta aqui embaixo, tem que ter pelo menos 4 perguntas, né galera, mínimo 4 e o máximo 25 perguntas, beleza? Então é isso galera, tamo junto, é, amanhã não sei se eu vou, que tipo de vídeo eu vou postar, então é isso, se você gostou, deixa seu like, não se esquece de deixar a pergunta, compartilha, é, esse vídeo, compartilha o canal também, pra eu chegar mais rápido a 5 mil inscritos, vamos fazer assim então, se eu chegar a 5 mil inscritos esse ano, ano que vem, eu vou tentar fazer um encontro de inscritos, beleza? Então é isso galera, tamo junto e, falou!